Olá pessoal, Samuel Rodrigues, canal de aves cicloviajante, um viciado pela bicicleta, bicicleta preparada e na cicloviagem a gente precisa cozinhar às vezes na natureza, às vezes não, sempre né, que você estiver na natureza você vai ter que cozinhar. E eu fiquei pensando assim, o que que eu compro para eu poder fazer assim, para não precisar colocar as panelas no chão, na pedra, então eu vi um banquinho, banquinho de madeira, eu vou fazer aqui um box do meu banquinho, que não é banho, eu vou usá-lo como mesinha, porque o banquinho eu tenho o banquinho gaúcho aí do Coriote Solidário, que dá para você dar uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, aquele banquinho de couro para sentar e essa aqui é a mesinha, é o banquinho, mas vai servir como mesinha, então eu vou fazer um box aqui. Perfeito! Aqui está o banquinho e aqui está a mesinha, a mesinha para se cozinhar. E aí depois ó, só fazer isso aqui ó, e pronto! E aí depois ó, só fazer isso aqui ó, e pronto! E aí E aí E aí E aí